Existem pregadores e existem vozes de Deus, que nem João de Batista era a voz que soava no deserto e não dizia nada mais nada menos daquilo que Deus ordenou para dizer, enquanto que o pregador dá-se tempo de preparar a pregação, os versículos, o que é que vai dizer, como é que vai dizer, etc, 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 mas a voz não precisa necessariamente preparar, porque Deus é que o prepara, então há diferença, é por isso que eu costumo dizer às pessoas nunca me habituo às coisas de Deus, para mim Deus é sempre uma novidade, deixa eu voltar a explicar a diferença entre a voz de Deus e o pregador, são duas pessoas completamente diferentes, o pregador prepara a mensagem, eu tenho o entendimento dele sobre a palavra de Deus, a voz de Deus, o oráculo de Deus, ele fala única e exclusivamente o que Deus lhe enviou para falar, é outras palavras, o que a voz fala não é uma mera palavra de exortação, mas é uma profecia, direta de Deus para você, assim sendo, precisas apenas crer.